Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje estou trazendo aqui perfumes que eu considero perfumes bombinhas aqui de oboticário, perfumes que projetam, que grudam no osso mesmo, que chamam a atenção e rendem elogios. Fiz uma seleção aqui que eu acho que vocês vão gostar. Antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e me sigam no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês, tá joia? Através do Instagram eu vou postando as novidades que eu vou ganhando, que eu vou comprando, até mesmo antes de postar aqui no YouTube, tá joia? Bom gente, eu fiz uma seleção então de perfumes femininos de oboticário, que projetam, que fixam. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês Ah, lembrando que esses não são os únicos que eu acho que projetam muito e que fixam muito, mas separei quatro hoje, depois eu separo mais alguns, tá bom? Tem vários de oboticário que eu amo de verdade, de paixão. O primeiro deles, gente, que eu separei para vocês aqui, é o Glamour Diva. Olha que perfeição, que coisa linda esse perfume. O frasco dele é incrível. Aliás, eu amo essa linha Glamour, eu acho os frascos maravilhosos e esse é o meu Glamour favorito, o Glamour Diva, tá? Bom gente, eu gosto de perfume adocicado, gosto de perfume floral, eu gosto de todo tipo de perfume, para falar bem a verdade. Os que eu mais gosto são os florais e os doces, tá? Os adocicados. Mas amadeirados também, gente, eu gosto de tudo. É muito difícil para mim separar, tá? Eu gosto muito de florais e adocicados. São os meus favoritos. Mas esse perfume aqui, ele tem um... ele é doce, sim, tá? Ele é doce, ele tem um cheirinho de cereja, groselha, tá? Não estou falando as notas, gente, mas o cheirinho que ele me lembra para que vocês consigam entender, tá? Esse perfume aqui, ele fixa muito na pele, mais de oito horas. Aliás, todos que eu vou mostrar aqui para vocês, fixam mais de oito horas na pele, tá? São muito gostosos. Esse daqui é muito bom, muito bom. É um docinho que não atrapalha. Aquele doce que você vai chegar no ambiente, as pessoas vão te perguntar que perfume você está usando, mas não vão ficar incomodadas com o doce do perfume, com o doçor do perfume. É um perfume que tem aquele doce que é cativante, não que atrapalha, que afasta as pessoas de você, tá? Ele realmente deixa rastro, deixa rastro mesmo. Aquele tipo de perfume que se você passa no seu quarto e sai para algum lugar, quando você volta, você ainda sente o perfume ali, tá? É um dos meus favoritos de toda a linha, de todos os perfumes de O Boticário. E eu acho, assim, que ele merece ser mais conhecido. Se você gosta de perfumes doces, se você, de repente, tem o Glamour original, os outros da linha Glamour, e não conhece esse ainda, conheça. Se você gosta de perfume doce, perfume sexy na medida, assim, que não atrapalha, você vai gostar muito desse perfume, tá? Depois que você usar, você me fala o que você achou. Então, o primeiro aqui que eu separei para vocês. O segundo que eu separei é o queridinho de muita gente aí, o Florata Red, tá? É um dos meus Floratas favoritos, gente. Bom, o Florata Red, muita gente já sabe, ele é famoso por ser justamente um perfume que chama atenção. Chama mesmo, ele projeta, ele fixa. Eu espero do fundo da minha alma que o Boticário nunca reformule esse perfume, gente. Ele é maravilhoso, ele ficou muito conhecido porque muita gente considera ele idêntico ao Good Girl de Carolina Herrera, gente. Eu não acho, tá? Vou deixar aqui a minha opinião, eu não acho que seja idêntico. Eu acho até que se você quer muito ter o Good Girl e, de repente, não quer comprar o original pelo valor, por ser realmente um valor salgado, eu, se fosse você, compraria um contratipo do Good Girl e não esse perfume, tá? Ele é ruim? Não, pelo contrário. É um dos meus preferidos também, é maravilhoso. Mas não é o mesmo perfume, principalmente no desenvolvimento, é diferente, tá? A pegada é diferente. Parece muito na saída, mas depois muda muito, 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 tá? Mas eu acho um dos melhores, ele projeta fixa demais. Esse perfume chama uma atenção absurda, tá? Absurda mesmo. Realmente não é um perfume pra quem gosta de passar, passar, assim, com uma certa descrição pelos lugares, porque ele é o contrário disso. Ele chama atenção, chega antes de você nos lugares, vai embora depois, tá? É bem nessa vibe, assim, é aquele perfume que deixa o ambiente todo perfumado quando você entra. E dura muito, fixa muito, muito, muito. Nossa, se você passar na roupa, né? O perfume, quando você passa na roupa, ele já fixa mais. Esses daqui que eu estou mostrando pra vocês, todos esses, esse daqui também, fixou na roupa, gente. Quando você passou umas borrifadinhas ali na roupa, ele vai te acompanhar o dia todinho, pode ter certeza. Depois que você guardar o seu casaco no armário, se você tiver borrifado, pelo menos uma borrifadinha nele. Quando você for usar de novo, vai, tá com cheirinho do Florata Red, sim, tá? Ele é muito bom, muito bom mesmo. O terceiro aqui, que eu separei pra vocês, é o, é um Florata também, mas é o Florata, aqui o Florata diferentão. Aqui a ovelha negra da família, aqui o Florata Fleur Suprem, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse Florata aqui é um Eau de Parfum, tá, gente, aqui. Não sei se dá pra focar aqui, é um Eau de Parfum. Os outros são colônias, né? Esse daqui é um Eau de Parfum, ele é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Quando ele foi lançado, as pessoas falaram muito da embalagem, que podia ser uma embalagem parecida com os outros Floratas e tal, mas eu concordei muito com essa embalagem, eu acho linda, gente. Parece realmente aqui uma flor, estão vendo? Forma aqui uma flor, muito lindo, muito lindo. E ele é muito gostoso, ele tem cheiro, sabe do que, gente? De maquiagem nova, sabe? Maquiagem que a gente compra nova, batom novo, que você abre e vem aquele cheirinho de batom gostoso. Quando você passa na boca o batom novo, você sente de vez em quando aquele cheirinho. É isso, tá, gente? Esse perfume tem esse cheiro, é maravilhoso. Ele é levemente adocicado também, eu não acho que seja um doce tão forte, não. Claro que isso é muita percepção individual de cada um. Eu ganhei esse perfume do meu noivo junto com o hidratante, tá? E quando ele foi comprar, ele falou que ele sentiu, tinha acabado de engançar, tinha chegado na loja aquele dia, e ele falou que ele sentiu um cheiro de maquiagem mesmo. Ele falou, ó, tem cheiro dos seus batons, das suas maquiagens, porque aqui eu tenho muita maquiagem, eu gosto bastante, então ele fez essa ligação. E tem realmente cheiro de pessoa, de mulher arrumada, sabe? Pessoa que acabou de se arrumar, de passar uma maquiagem, um pó, uma base, um batom, arrumou o cabelo e saiu, sabe? Então tem cheiro de pessoa limpinha e arrumada, pessoa que se cuida bem, tá? Ele é muito gostoso, ele dura muito na pele, muito mesmo. Ele chama atenção também, ele deixa rastro, tá? Ele fixa e deixa rastro. É um perfume que tem uma presença bem marcante, bem elegante, maravilhoso. Tem muita gente que compara ele com o La Vie Eber, da Lancome. Eu também não acho, gente, eu tenho opiniões polêmicas, tá? Eu também não acho que seja parecido, não, tá? É muito bom, talvez tenha a mesma vibe de ser chique, assim, elegante, mas que parece, eu também não acho, tá? Se você quer o La Vie, eu acho mais vantagem, talvez, que você compre um contratipo do La Vie. Agora, o último que eu separei aqui pra vocês é o Egeo Vanilla Vibe. É o meu Egeo favorito, tá? Até hoje, até agora, né? O meu Egeo favorito por muito tempo foi o Egeo Choque, tá, gente? Eu preciso até comprar outro, que o meu acabou. O Egeo Choque sempre foi, assim, de todos os Egeos, é o meu favorito, Egeos femininos, né? Mas quando lançou esse daqui, o Egeo Vanilla Vibe, eu dei um pouco, coloquei um pouquinho de lado, confesso, o Egeo Choque, tá? Não que eu não goste, continuo gostando, mas esse daqui, o Egeo Vanilla Vibe, é maravilhoso. Ele projeta, ele gruda no osso mesmo, é mesmo, gente. Não precisa tomar banho com ele, não. Aliás, nenhum desses aqui que eu mostrei no vídeo de hoje, você precisa tomar banho de perfume. Umas duas, três borrifadas, basta. Se você quer chamar mais atenção, passa umas quatro, cinco, com muito cuidado. Ele parece um eau de parfum, gente, tanto que ele fixa, tanto que ele fixa. Ele projeta, deixa aquele cheiro doce no ambiente. Esse perfume é muito doce, tá? Realmente, pra quem é formiguinha, quem gosta de perfume doce, ele tem cheirinho de sobremesa, tá? Tem cheirinho de bolo, de baunilha, assim, de massa quentinha de bolo, sabe? Quando a nossa mãe, alguém tá assando, a gente tá assando um bolinho e vem aquele cheiro. É esse cheirinho que ele tem, tá? Ele é maravilhoso. É o meu Egeo favorito. O meu segundo Egeo favorito é o Egeo Dolce Colors, hoje em dia, tá? Eu gosto muito dele também, mas ainda esse aqui continua sendo o meu favorito. Uma porque ele dura mais que todos os outros, tá? Eu até gosto do Egeo Dolce também. Eu mesmo, que ele tenha sido reformulado, eu continuo gostando dele, tá? A minha pele tem uma certa facilidade, gente, graças a Deus, de fixar perfumes. Então, eu não me incomodo tanto assim com os perfumes reformulados, que foram reformulados. Mas, claro que eu preferia eles antes, mas, enfim, não me incomodo tanto por conta da minha pele ajudar um pouquinho. Eu passo bastante na roupa também, que ajuda, tá? Mas esse daqui, se você gosta de perfume doce, invista. Se você não conhece, conheça, gente. Muita gente, eu já indiquei pras minhas amigas esse perfume. E a maioria comprou. Foi na loja, não aguentou e comprou. E gosta muito, porque ele fixa. Ele é pra quem gosta de perfume doce. Ele chama atenção. Ele é muito sexy, é muito... Perfumes doces, na minha opinião, são os mais sexys de todos. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu acho, tá? E ele realmente é um perfume que vale a pena demais. Eu realmente acho que foi um acerto muito grande de Boticário esse Egil. Muito, muito grande. Eu espero que não saia de linha. Espero que continue. Espero que também não seja reformulado. Porque ele realmente vale a pena cada centavo, tá? Fixa muito, muito, muito na pele. Projeta, deixa rastro enorme em qualquer lugar que você for. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me diga se você já usou um desses perfumes aqui. Se você gosta, ou se você tem algum que você não goste. Ou se você tem outros de Boticário que você acha também que deixam rastros, que são muito fortes, que chamam atenção, que arrancam elogios. Esses aqui, eu garanto pra vocês. Se vocês estiverem usando um desses, vocês vão sim arrancar elogios. Vocês vão deixar a marca de vocês nos lugares, tá joia? Um grande beijo a todos vocês. Gratidão por terem assistido. Se não forem inscritos aqui no canal ainda, se inscrevam, ativem o sininho das notificações. E me sigam no Instagram, que eu vou deixar passando novamente aqui na tela pra vocês, tá bom? Beijo enorme. Fiquem com Deus.